Olá! Como mencionado no vídeo anterior sobre o Google Planilhas, este vídeo será dedicado à ferramenta de filtros. Para vê-lo funcionando, eu fiz uma pequena tabela, inserei alguns alunos, notas, cores, turmas e tudo mais. Para utilizar a ferramenta, selecionamos a área que o filtro irá funcionar e clicamos nele. Para utilizar o filtro, é interessante que a sua tabela contém um cabeçalho, pois ele funcionará a partir da primeira linha da área que você selecionar. Se ali houver alguma informação, pode ficar um pouco confuso. Ao clicar nesse triângulo que o filtro inseriu na nossa tabela, temos algumas opções. As primeiras são classificar de A a Z ou de Z a A. Isso significa que a nossa tabela será organizada em ordem alfabética ou ao contrário. Essa mesma função se aplica aos números também. Note que quando classificamos a coluna por alguma ordem, não só as células dessa coluna se alteram, mas todas as linhas que acompanham essas células. Assim, você não irá bagunçar as outras informações. A terceira opção se aplique apenas às colunas que as cores foram alteradas. Podemos escolher classificar entre cor de preenchimento e cor de texto. Então, destacaremos essas cores, colocando seus resultados para o topo da nossa tabela. Abaixo da classificação, temos as opções de filtro, onde podemos escolher os resultados que iremos ver e ocultar os demais. Podemos filtrar por cores. E para retomar a visualização geral, repetimos o processo e clicamos em nenhuma. Podemos filtrar por condição. Essa é uma boa opção para quem utiliza fórmulas ou textos grandes, e também para quem está utilizando valores que se assemelham, mas não são idênticos. Por exemplo, na terceira coluna temos as notas, e nós queremos ver apenas as notas de valores inteiros, mas não necessariamente um valor específico. Selecionamos a opção O texto não contém, e inserimos algo que em nenhum desses valores contém, neste caso é a vírgula, e damos OK. Temos então apenas os valores inteiros. Para fazer o contrário, por exemplo, poderíamos selecionar a opção O texto contém, e teríamos então todos os valores que contém a vírgula. Esse tipo de filtro nos oferece várias opções, sinta-se à vontade para explorá-las. E quando não quiser mais filtrar por condição, selecione a opção Nenhum, e retomará sua tabela. Abaixo do filtro por condições, podemos filtrar por valores. Esse filtro exibe todos os valores naquela coluna dentro da área que definimos para o filtro. Podemos então escolher exibí-los ou ocultá-los. Por exemplo, nós queremos apenas os alunos que fizeram a prova 1 e 4, então desmarcamos os valores 2 e 3 e damos OK. Caso você tenha muitas opções e queira apenas uma ou duas, você pode clicar em Limpar, abaixo do filtro por valores, e depois selecionar só a que deseja filtrar. E caso queira retomar a visualização original da sua tabela, clique em Selecionar Tudo e dê OK. Aprendemos a usar as funções individualmente, mas vamos usá-las juntas agora. Vamos fazer um exemplo. Agora nós queremos os alunos que fizeram a prova 1 e 4, e que são do terceiro ano também. Então vamos nas respectivas colunas referentes a essas informações e deixamos selecionadas apenas as informações que queremos ver. E agora queremos também que as notas sejam apresentadas em ordem decrescente. Então vamos na coluna de Notas e selecionamos a opção Classificar de Z a A. Para retomar a visualização original da sua tabela, vá em cada coluna que você filtrou e selecione novamente todos os valores. Para saber se há algum filtro ainda ativo, repare no ícone. Os filtros ativos ficam com esse pequeno funil. Filtros desativados mostram um triângulo com três linhas. Bom, agora você já pode fazer planilhas gigantes sem medo de se perder. Até mais!